Força dentro do meu peito sem fim Essa força está em mim Dentro de nós somos a voz Dentro de nós somos a voz Somos o povo da floresta para o mundo Somos o povo de fibra, de crença, de pé, do amor e do bem E muito mais além Somos a arte que move a cultura No mais humano e profundo sentido Que traz alegria, a paz e a liberdade Somos as cores da vida Aromas, sabores, saberes, amores Beleza das flores da mãe natureza Somos a pura energia que emana na alma, na luz do amanhã Somos a floresta da esperança e fé Somos a floresta firme de pé O sangue que corre e a seiva que escorre na alma do povo do bem garantido Somos a floresta da esperança e fé Somos a floresta firme de pé O sangue que corre e a seiva que escorre na alma do povo do bem garantido Somos o Angelim Vermelho Somos o Angelim Vermelho Tucumão Quiranga Somos Munguba Encarnada Urucum Pau Brasil Somos o povo vermelho do boi garantido Somos o povo de fibra, de crença, de pé, do amor e do bem E muito mais além Somos a arte que move a cultura No mais humano e profundo sentido Que traz alegria, a paz e a liberdade Somos as cores da vida Aromas, sabores, saberes, amores Beleza das flores da mãe natureza Somos a pura energia que emana da alma da luz do amanhã Somos a floresta da esperança e fé Somos a floresta firme de pé O sangue que corre e a seiva que escorre na alma do povo do bem garantido Somos a floresta da esperança e fé Somos a floresta firme de pé O sangue que corre e a seiva que escorre na alma do povo do bem garantido Somos a floresta da esperança e fé Somos a floresta firme de pé O sangue que corre e a seiva que escorre na alma do povo do bem garantido Somos a floresta da esperança e fé Somos a floresta firme de pé O sangue que corre e a seiva que escorre na alma do povo do bem garantido A CIDADE NO BRASIL